Vambora! Se hoje há tempos demais Quem sabe amanhã eu não possa voltar Ou quem sabe você mesma não irá mais me aceitar Eu conheço a razão pra sua timidez Hoje porque nesse encontro é a nossa primeira vez Vamos mergulhar no mundo de prazer Eu tenho mil declarações de amor pra você Amanhã eu quero sentir saudade E poder dizer, poder dizer que contém a bem de verdade Amanhã eu quero sentir saudade Eu quero sentir sua saudade E poder dizer, poder dizer que hoje a bem de verdade Mas tem, tem que ser agora ou nunca mais Deixa pra amanhã porque Se hoje há tempos demais Quem sabe amanhã eu não possa voltar Ou quem sabe você mesma não irá mais me aceitar Eu conheço a razão pra sua timidez Hoje porque nesse encontro é a nossa primeira vez Vamos mergulhar no mundo de prazer Eu tenho mil declarações de amor pra você Amanhã, amanhã eu quero sentir saudade E poder dizer, poder dizer que contém a bem de verdade Amanhã, amanhã eu quero sentir saudade E poder dizer, poder dizer que contém a bem de verdade Que você é a mente de verdade